Oi pessoal! Olá o papel do vídeo de novo! Oi pessoal! Eu vou transformar! E aí Sossô, vem nadando, vem nadando! Uaaaah! Quer o que? Sim! O que que? O que? O que? Eu sou doido! Eu tava andando com essa bárbaria aqui, mas eu tô andando com essa báblia aqui. Eu tô andando com essa báblia aqui, mas eu tô andando com essa báblia. Mas eu já ensi, viu? Tá cheia. Vai sim, porque depois a gente vai na piscina de adulto ali um pouquinho. É, né? Porque eu faço uma cascinha na piscina. Eu fico tonto aqui pessoal, não sei o que me acontece. Essa água fica mexendo, quando eu vejo eu to meio com aresia. Vai jogar a água, vai. Vai ficar legal. Vai, joga. Joga, joga, joga. E a água? Legal. Fica mais tempo, ah não consegue, fica mais tempo mergulhando. Ótimo. Legal, legal, legal. Ai, ai. Vai chover. Meu Deus do céu, que confusão, né? Vai, joga. Ai, ai, ai. Parou, 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 parou. Deu, deu, deu. Pronto. Tá pra ir no rápido mergulhar, hein, tu só. Nada. Bem rápido, né? É. Vai mais pra trás, vai mais pra trás. Tá. Agora joga a água pra... Joga água aqui, vamos ver. Tinha pra tentar tirar uma foto. Pera aí. Mais uma vez. Agora. Mais uma vez. Depois tem que ver. Deixa eu ver depois tem que ver.